Será que tu sem mim ainda existe? Vai se afogar no elque igual o Titanic Cê vai quebrar a cara e não vai aprender Querer me esquecer não é poder Essa vez que você tá dando pra mim Pode custar muito caro pra você Você pensa que tá colocando um fim Mal sabe que vai começar a sofrer E quando perceber que sua cama virou labirinto e não me vê Do lado você vai ficar perdida O que cê vai fazer na sua vida? Será que tu sem mim ainda existe? Vai se afogar no elque igual o Titanic Cê vai quebrar a cara e não vai aprender Querer me esquecer não é poder Será que tu sem mim ainda existe? Vai se afogar no elque igual o Titanic Cê vai quebrar a cara e não vai aprender Querer me esquecer não é poder E quando perceber que sua cama virou labirinto e não me vê Do lado você vai ficar perdida Do lado você vai ficar perdida Do lado você vai ficar perdida O que cê vai fazer na sua vida? Será que tu sem mim ainda existe? Vai se afogar no elque igual o Titanic Cê vai quebrar a cara e não vai aprender Querer me esquecer não é poder Será que tu sem mim ainda existe? Vai se afogar no elque igual o Titanic Cê vai quebrar a cara e não vai aprender Querer me esquecer não é poder Todo mundo tenta me alertar e eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você do que você gostou de mim Mas tudo certo porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Então tem você se vá antes que o sol levante Mas eu vou te amar como um idiota ama Vou lhe pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Conhecia todos os teus jeitos e trapaças Infelizmente eu caí Eu me perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair Mas tudo certo porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante Mas eu vou te amar como um idiota ama Vou lhe pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Vem com bota, bota, vem com bota, bota Ontem à noite O telefone tocou Adivinha quem era Era meu ex-amor Disse que tava arrependida E excluiu a conta do OnlyFans Que quer voltar, volta pra minha vida E não se vende mais no Telegram Quem mandou, quem mandou, quem mandou Tu vira rapariga Bacilou, bacilou, não tem volta Vai pro fim da fila Quem mandou, quem mandou, quem mandou Tu vira rapariga Bacilou, bacilou, não tem volta Vai pro fim da fila Bota, bireira, chata, bora E ontem à noite E ontem à noite O telefone tocou E adivinha quem era E adivinha quem era Era meu ex-amor Disse que tava arrependida E apagou a conta do OnlyFans E quer voltar, volta pra minha vida E não se vende mais no Telegram Quem mandou, quem mandou, quem mandou Tu vira rapariga Vacilou, 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 não tem volta Vai pro fim da fila Chama aí, meu querido Isso é bota, bota, bora Isso é bota, bota, bora, Rafael Bessa Abre caixão, bota, bota, bota Isso é bota, 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 bota Bota, 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 bota Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse duas Uma seria você E outra uma filha sua Duas Um olho igual o meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse duas Uma seria você E outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Bota, 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 menino Bota, bota, menino Jorge Produções O reino Casamento é o caralho Vou te falar a verdade Eu prefiro tá solteiro do que passando vontade Casamento é o caralho Vou te falar a verdade Eu prefiro tá solteiro do que passando vontade Casado eu tava de chapéu Preso e passando vontade Casamento é o caralho Eu vou te falar a verdade Mas eu bebi cachaça Eu tomei coragem Joguei aliança fora E voltei pra sacanagem Eu bebi cachaça Eu tomei coragem Joguei aliança fora E voltei Casado eu tava de chapéu Preso e passando vontade Casamento é o caralho Vou te falar a verdade Eu bebi cachaça Eu tomei coragem Joguei aliança fora E voltei pra sacanagem Eu bebi cachaça Eu tomei coragem Joguei aliança fora Porta virim Equipe Fábio Sul E não divulgações Porta boa Casamento é o caralho Vou te falar a verdade Eu prefiro tá solteiro do que passando vontade Casamento é o caralho Vou te falar a verdade Eu prefiro tá solteiro do que passando vontade Casado eu tava de chapéu Preso e passando vontade Casamento é o caralho Eu vou te falar a verdade Eu bebi cachaça Eu tomei coragem Joguei aliança fora E voltei pra sacanagem Eu bebi cachaça Eu tomei coragem Joguei aliança fora E voltei Casado eu tava de chapéu Preso e passando vontade Casamento é o caralho Eu vou te falar a verdade Eu bebi cachaça Eu comei coragem Joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem Mas eu bebi cachaça Eu comei coragem Joguei a aliança fora Boca, meu filho Arrocha, Rogério Melo É rima e produções Vax, Lé E olha a força e dorme O café e guarda Olha a diva no Chapo Oh, if you don't wanna see me Dancing with somebody Bota, menino It's so long, I believe that In your life, I see me It's so long, I believe that You don't wanna see me I'm gonna see me I'm gonna see me Terminou comigo É história e todo tempo Tu quer fazer ciúme Coitadinha, só lamento Me cai curiosa Porque eu não posto nada Jura que eu tô sozinho Chorando dentro de casa Jura que eu tô sozinho Chorando dentro de casa Eu não tô nem aí Por teus histórias e teus esquemas Eu não tô nem aí Por teus histórias e teus esquemas Quem sabe fazer faz escondido com as quenga Quem sabe fazer faz bagaceira com as quenga Quem sabe fazer faz escondido com as quenga Tu terminou comigo, é história e todo tempo Tu quer fazer ciúme, coitadinha, só lamento Vem cá e curiosa, porque eu não posto nada Jura que eu tô sozinho, chorando dentro de casa Jura que eu tô sozinho, chorando dentro de casa Eu não tô nem aí por teus histórias e teus esquemas Quem sabe fazer paz escondido com as quenga Quem sabe fazer paz escondido com as quenga Quem sabe fazer paz escondido com os esquema Quem sabe fazer paz escondido com os esquema Quem sabe fazer paz bagaceira com as quenga Mota a mão! Bruno Célia de Jurema do Gorte Lucas Oliveira de Divulgações A Rocha Equipe Fábio Sul É porta a porta ao vivo pra você curtir meu fã 9 horas e jun stellas Quem sabe fazer paz escondido com as hearthguas Jacinto Pasar paz É banho Snap Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Aqui você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz que você me fez Sua indiferença também já pensei Sai da sua vida, vai me deixe paz Não me procure mais A convivência está ruim Sei que é uma fácil, vai me deixe paz Mas toda vez que entro no carro Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse dia Um dia Somos dominados pelo amor Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Inisplicente Inisplicente Mas entre amigos Usagem com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor vermelho E esse clima faz o amor vermelho E esse clima faz o amor vermelho Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litúrgitré já foi o terceiro Já tá tudo rota, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Com o raqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Com saudade da morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Com saudade da morena, chorei É, pra beber e dançar é morta, morta, meu bem Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litúrgitré já foi o terceiro Já tá tudo rota, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela O raqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Com saudade da morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Com saudade da morena, chorei É, bota, bota, altivo, meu bem Arroja, Paulo, valeu Chefe é chefe, caralho Bota, 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 menino Comentou com as amiguinhas, bota, bota É bom demais Comentou com as amiguinhas, bota, bota É bom demais É bom demais É bom demais Quando o bota tá tocando Os paredão reabra Elas gritam Elas gritam Quando o bota tá tocando As novinha reabra Quando o bota tá tocando As novinha reabra Comentou com as amiguinhas Que o bota é bom demais Bota, bota, é bota, é bota Quando o bota tá tocando Os paredão reabra Bota, 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 é bota Comentou com as amiguinhas, bota, bota É bom demais Bota, bota, é bota Quando o bota tá tocando Os paredão vem atrás Bota, menino! Som automotivo do Marciso Arroja, sol, love, cd Bota, menino! Comentou com as amiguinhas, bota, bota, é bom demais Comentou com as amiguinhas, bota, bota, é bom demais É bom demais, é bom demais Quando o bota tá tocando, as novinhas vêm atrás Elas gritam, ai, bota, elas gritam, ui, ai Quando o bota tá tocando, os paredão vem atrás Elas gritam, ai, bota, elas gritam, ui, ai Quando o bota tá tocando, as novinhas vêm atrás Comentou com as amiguinhas, bota, bota, é bom demais Bota, bota, né, pai? Bota, bota, né, pai? Quando o bota tá tocando, as novinhas vêm atrás Bota, 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 bota Quando tu pega a primeira, as notas vem tudo atrás Bota, 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 bota Comentou com as amiguinhas, bota, bota, é bom demais Bota, 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 menino Diego, sou de Morada Nova Arrocha, só lá o Mercedes É bota, bota É vida louca Bota, 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 vida louca Tô de moletom e touca Acabou meu plantão na boca Eu vou pro baile curtir De chinecasinha Deus sabe quais novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC maluqueiro Tá velado, bem travado Doce com dinheiro Tô fumando álcool É com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na cita e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é gueto Eu vivo no caminho estreito Desde que eu nasci No coxinha eu sou suspeito E que se foda Brota aqui Bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vem tipo de coisa Que só sabe o que é daqui Bota, menino! Os menor cresce revoltado Contra o Estado Depois quer passar na mídia Como se fosse errado E seu sistema é de safado E não aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão e solta os pias É fuga, bota, meiota Troca, roda, mas casinha do mal No cascavel, bota, bota, manda E eu tô no meu quintal E é fuga, bota, de meiota Troca, roda pra casinha do mal No cascavel, bota, bota, manda E eu tô no meu quintal Porta, menino! Porta, 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 meu filho! Porta, 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 meu filho! Porta, 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 meu filho! Porta, 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 porta,freunda Põe, bota, mas casinha do mal Não 벌iria o outro típico, mas casinha do mal O fuga, nossa bolsa E aí 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 E aí